Qual a relevância do Brasil para os negócios da NICE? E olhando para os próximos anos, como a empresa estrutura a sua estratégia de crescimento no país? O Brasil sempre teve uma posição de destaque em todo o cenário global para a NICE. O Brasil faz parte de uma região chamada de Conissú, uma região composta por sete países, que vai desde a Argentina até o Peru. Em termos global, essa região representa a terceira maior operação da NICE globalmente. Sem dúvida nenhuma, a empresa continua fazendo grandes investimentos na região. A gente entende que para os próximos cinco anos estamos muito bem posicionados, principalmente dadas as novas tecnologias. A gente tem olhado muito para a questão de Big Data, Analytics, e se posicionando como uma powerhouse de Analytics. Então, a gente vê o mercado para os próximos anos com grandes perspectivas de crescimento. O ano de 2015 foi um ano bastante complicado e 2016 ainda apresenta um cenário político-econômico desafiador. O que vocês estão fazendo para continuar crescendo diante disso? Se a gente olhar o panorama econômico-político, tem sido um ano desafiador não só para empresas, no segmento de tecnologia, mas como em todos os segmentos no geral. Acho que a palavra de ordem da NICE no Brasil é não tem crise esse ano, principalmente porque em momentos de crise é onde a gente identifica grandes oportunidades. Então, nos clientes que a gente tem abordado, tudo que a gente tem buscado, os grandes desafios são como que eu aumento a produtividade, como que eu aumento a minha eficiência operacional, e é tudo isso que nós fazemos. Então, embora a gente observa realmente os clientes com restrições de investimento em anos de crise, mas uma abordagem onde a gente tem realmente trazido um ganho de eficiência operacional, e é basicamente tudo isso que a gente faz dentro do nosso portfólio, então tem sido bem receptivo, e a gente, embora num ano de crise, a gente espera ter um resultado bem positivo. O que as empresas brasileiras buscam se assemelha com o que as empresas de outros países estão buscando, ou a gente está um pouco mais atrás? Eu acho que se a gente for olhar o posicionamento da NICE, hoje a gente está muito focado, e a gente vem de um mercado de contact center, que no Brasil ele é um mercado muito desenvolvido. Então, quando a gente olha o contact center, realmente o Brasil ele tem operações extremamente relevantes, altamente tecnológicas, e assim, se assemelha, e muitas vezes a gente está liderando esse tipo de tecnologia em relação a outros países. E o que a gente olha hoje é muito mais, e a NICE muito focada, em mudar a experiência do cliente, jornada do cliente. Então, se você olhar países, por exemplo, como Estados Unidos, que tem uma cultura de atendimento ao cliente muito avançada, de fato, a gente ainda, eu diria que o Brasil levaria alguns anos para chegar no nível de excelência de atendimento ao cliente, como você tem nos Estados Unidos. Mas para a NICE, e falando da operação do Brasil em termos globais, a gente sempre foi considerado uma região onde a gente teve sempre uma adoção rápida de novas tecnologias. Então, grandes cases mundiais, a gente tem vários exemplos que nasceram e começaram para o Brasil. Então, eu diria que a gente se assemelha em muito, e muitas vezes estamos à frente em grandes operações. Agora, falando um pouquinho da companhia em termos globais, no anúncio de resultados de 2015, o CEO afirmou que a companhia está bem posicionada para o crescimento e rentabilidade para os próximos anos, e inclusive vários investidores em março recomendaram compras de ações da empresa. O que você, aqui você atribui esse interesse dos investidores, e voltando na frase do CEO, o que sustentará o futuro da NICE? Eu acho que o mercado, ele conseguiu entender o movimento que a NICE fez. Historicamente, a NICE era uma empresa de gravação, que conseguiu transformar o seu negócio. Então, a gente mudou do mundo de oferecer soluções, e muito focado num nicho de mercado, que era o contact center, para aplicações que trazem valor para o negócio. Então, ao longo dos últimos anos, a NICE fez uma série de aquisições, reformulação de portfólio. O ano passado, nós vendemos a nossa divisão de segurança, justamente, que está muito clara para o mercado, o nosso foco de se tornar uma empresa líder em Big Data e Analytics, uma empresa de software. E com isso, a gente vem entregando resultados, em termos de receita, com crescimentos consideráveis ao longo dos últimos anos, o que proporcionou uma valorização das nossas ações de 100%, se comparado 2013 com 2016. Legenda por Sônia Ruberti